Canta ao vivo, gravando a partida, entra aí Rogério Rogério e Matheus Esse é o canal, se inscreve no nosso canal Curte o compartilho do nosso canal, inscreva-se no nosso canal Parando aqui direto do lado Petrônio Rogério e Matheus do jogo Rogério e Matheus O campeonato brasileiro. É assim não, se tivesse uma parte Tá na parte de cima Tem time que é o majority, mas até aqui fez ficou Flamengo é o atual pincampião Tem dois jogos amigos que os outros, é verdade? Mas hoje ocupa só a décima segunda posição Constante o Flamengo tem que ganhar No 4º de um, mas a tira e daí a gente diz que irá três partidas e outros que não estavam entre os favoritos tem surpreendido Bragantino, Atlético Paradaense e Fortaleza estão entre os primeiros e mostrando o canal do recanto direto do vaso do Petrônio Rogério, agora está perigoso olha, ainda acertou a bola olha, rapaz, o homem o homem é agora que deixou no jogo mas será que tem algo tão grande quanto o centro em vista e está em gol Luiz Felipe Escolari volta ao comando do time amanhã já tem clássico credal pela frente e o Inter também não anima não, última hora já teve muito velho, né? muito velho, né? muito velho mas ainda está todo a bola menos alta assim você vai ver opa, opa 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 é o canal do recanto direto do vaso do petrônio o petrônio do que preço? é isso Rogério e Rogério e Mateus no jogo, hein? é Rogério e Mateus e o jogo está indo rápido, hein? está indo rápido, está indo rápido, hein? e aí ooo China a brasileira é boa só com o bangu também boa broto de bangu saquei com o bangu, deve ser ótimo, né? não é, amor só falei que o jeito não é fofo eu vim aqui, ó é, pegava, mas bateu muito forte também se pateu devagar e não pegava Tá, não tá. Não, não, eu vi, eu tô vendo, tá descaída. Tá, não tá boa, não. Eu falei petróleo, eles montaram hoje, mas não montaram direitinho. Porra, não tem um nível não, porra, pra nivelar essa merda. Porra, irmão, só regular os petróleos, levantar e regular. É o canal Sanuquês do Recanto, direto do bar do Petrônio. Rogério e Mateus. Rogério, hoje você tá gelado, hein. Rogério que eu conheço, porque eu vi ele jogando outro dia. Não dá não, eu chamei pra ele ir apontar ele no piso. Hoje é gelado. Ainda bem, né. É o canal Sanuquês do Recanto, direto do bar do Petrônio. Rogério e Mateus. Olha, já tá boa no jogo, ué. Já tá no jogo. Já tá no jogo, ué. Olha. Já tá no jogo, hein. Já não morre, não morre. É, o jogo é acirrado. É uma partida forte, hein. Eita, quase que morriu. É uma partida difícil, é uma partida... Tá acirrado, cara. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Perdeu, Rogério. Ô, Rogério. Foi pro pau. Ô, Rogério, vai me aceitar, Rogério.